E aí, já tomou todas as vacinas? É muito importante você completar a carteirinha, viu? A Baixa Procura pela Imunização está preocupando as autoridades. Se está faltando alguma dose pra você, presta atenção nessa reportagem. Nas ruas, parece que pelo menos a maioria das pessoas está ligada na carteirinha de vacinação. Você tomou todas as vacinas que tinha? Milhões, se tiver que tomar milhões, eu tomo milhões. Completinha? Completíssima. Você acha importante? Claro, lógico. Tomei todas. Então, já tomei todas as vacinas. Mas não é bem isso que os números mostram. De acordo com a Secretaria de Saúde de Foz, a cobertura vacinal de algumas doenças está bem abaixo do mínimo recomendado pelas autoridades. Se liga só nos números. O sarampo, por exemplo, está com a cobertura vacinal em torno de 65%. Já a influenza está em 59% do público já vacinado. Sendo que o ideal é de pelo menos 95%. Se falarmos de covid, então, a situação é ainda pior. As autoridades estimam que a vacinação das crianças com mais de 5 anos está na casa dos 40%. A gente tem acompanhado já há alguns anos, cerca de 3 anos aí, que existe um movimento antivacina que, infelizmente, acaba que influencia esse cenário que a gente está vivenciando, as fake news também. E, infelizmente, nós tivemos aí dois anos e meio de covid, onde as pessoas deixaram de procurar, deixaram essa prática de procurar vacina, de levar seu filho para vacinar. Então, eu acho que todos esses fatores combinados aí é o que está impactando nessa baixa cobertura. Médicos sanitaristas são unânimes em afirmar que qualquer vacina atrasada pode, sim, facilitar a entrada de vírus e bactérias no nosso organismo. E pode também servir como porta de entrada para que doenças, que já não faziam mais parte da nossa realidade, voltem a nos ameaçar. E é bem fácil entender a cabeça dos vírus que transmitem essas doenças. Eles evitam os vacinados e procuram os organismos que estão sem defesa. E, assim, a doença vai ganhando força e, aos poucos, voltando. E não é por falta de vacina que as pessoas estão deixando de se imunizar. Só nessa sala que fica na Vigilância Epidemiológica de Foz, os freezers estão cheios de vacina, só esperando um candidato a vacinado. Preocupados com isso, no próximo sábado será realizada uma ação em todo o estado, e também aqui em Foz do Iguaçu, que quer facilitar o acesso das pessoas às vacinas. O mutirão vai manter os postos de saúde abertos por mais tempo. Alguns vão receber as pessoas até às oito da noite. Mas ainda tem quem desconfie dos imunizantes. Eu não tomo vacina. Por quê? Porque eu não acredito nelas. Eu não acredito nessa vacina que veio de fora, não. Vacinado ou não, o que não dá é pra gente perder essa guerra, já que a arma contra o inimigo, a gente tem. As vacinas são seguras, né? No Brasil, nós temos um histórico de vacinação, que é o Programa Nacional de Imunização, que é referência pro mundo inteiro. As vacinas, na sua maioria, elas dão reações leves, então as pessoas não têm que se preocupar. Elas têm que se preocupar com a doença, pelo fato de você não vacinar. A ciência é um fato, é um estudo e a gente precisa acreditar. Se a gente não acredita na ciência, a gente vai acreditar em quê? É bem isso aí. Pessoal, bora se vacinar, né? Vacinas disponíveis aí, quando não tinha, era uma correria, lembra? Todo mundo torcendo, rezando pra que a vacina chegasse. E agora que chegou, as pessoas não estão tomando. Elas acham que tá tudo bem. Ah, tomei duas doses, tá tudo certo. E não é bem por aí. Termine aí, né? Vacine com todas as doses necessárias pra você ficar imunizado e não sofrer aí com essas doenças que vem amedrontando o povo brasileiro e o povo do mundo todo também. Tchau, tchau.